Bom dia, dia de ir embora, tá focando, tá focando? Dia de ir embora, estou aqui fazendo uma tapioquinha Nunca na vida eu acerto a tapioca, hoje eu acertei, sei lá Estamos atrasadas? Estamos atrasadas, gente? Estamos! Estamos! Grupo todo igualzinho a mim, mas a gente tem fé que vai dar tudo certo Música Todo mundo agilizando as coisas Laura tá aqui arrumando algumas comidas Doria se terminando as malas Ele, ele, a zona que a gente fez no quarto E Jéssica tá aqui, arrumando as coisas dela Maquilando, lindíssima Tem que me maquiar também, vou escovar os dentes pra me maquiar agora Deixei a minha mão necessária fora pra poder me maquiar Fazer aquele tipo de maquiagem, que é uma maquiagem só com corretivo Falei pra vocês que esse corretivo da Tracta eu tô amando pra isso Porque, né, a gente vai... Ai, a gente vai nos outlets E... Mas a gente vai de máscara Então assim, nem adianta eu estar muito maquiada assim Pincelzinho sujinho de blush Mascarinha pra sobrancelha Às vezes quando eu faço pouca maquiagem assim, eu faço... Oh! Morrei Quando eu faço pouca maquiagem assim, às vezes eu até preencho com sombra Mas tô com preguiça Rímel agora E vou passar um glosinho pra hidratar a boca E é isso O look Que vocês devem querer ver A mesa branca Esse colar aqui é um colar comprido que eu virei em dois Essa calça, gente, que eu não ia trazer, eu não mostrei pra vocês na mala Mas aí eu me dei conta que achei que eu tava com pouca calça Que eu precisava de uma calça mais colorida que não fosse preta Eu trouxe e o mocassin Bolsinha preta Pronto, agora sim, tudo bem embalado Vou ali ajudar as girls Tô aqui carregando o carro Eu acho que eu disse aqui nos stories Olha o diazão que eu tô fazendo Sabe que a gente vai embora? Eu vim pelo lado da casa, ó Geralmente eu mostrava entrando por aqui, ó Pra vocês Olha o diazão Eu não me canso dessa vista Então eu imagino que vocês também não vão se cansar Por isso que eu tô vindo mostrar de novo Aqui, ó Os rasquícios do nosso fogo de ontem Que não quero ir embora nunca mais Mas tamo indo embora hoje A casa Linda também Que não quero mais ir embora Os gurias tão carregando tudo lá em cima Gente, pra quem acompanhou no Instagram Foi tipo, a gente mostrou tudo em tempo real E aí, a gente basicamente chamou isso aqui de reality Porque tava muito bom, muito engraçado Tu cada uma postava umas coisas nos seus stories Enfim, a galera acompanhou super E aí ontem a gente disse que tinha que ter uma iluminação Tipo o BBB, entendeu? A primeira foto nessa bagaça E meu foto é na Jéssica Porque eu acho que a Jéssica foi a que menos avou louça Essa semana, quando a gente chegou aqui pra descarregar as coisas Ela não se descarregava Eu tava com uma tênis Graves acusações De ajuda de auxílio doméstico Não, 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 não é isso Tá bom, vamos Sempre adigo vocês a não seguirem Porque sempre terão novas viagens E a gente pretende fazer outras, inclusive Eu tô sempre gravando quando os outros estão fazendo coisas Aí parece que eu não faço nada Chegamos no outlet Todas agora devidamente mascaradas Thaís, de conjuntinho rosa Larinha Sem sapato Porque ela já veio preparada pra comprar sapato Nossa, olha esse branco Lindo, perfeito 259 Magnânimo Eu amei esse Nossa, gente, não reparem Que meu pé não está feito Sim Que é... Ui, menina Nossa, e é super confortável Ó Tcharará 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 Olha isso aqui Hum Aqui tá uns 38 Não sei se teve mais algum Ai, olha esse Interessante Olha que bonito Salto assim Não, o pé tá no... O valor tá no outro pé 279 Esse tom de verde Aquele... Ai, olha esse Super moderno Amei Olha que riqueza Isso aqui Esse salto 319 Gente, muito caro Muito caro Pra agora Aqui tem o Outlet do Outlet Vamos ver se aqui os preços São um pouco melhores Mais acessíveis Ai, eu acho interessante Isso aqui 139, ó Agora sim Já tá... São preços melhores Nossa, eu tô precisando De um tênis preto Há séculos Nossa senhora Muito linda 169 Muito linda O problema é que Eu não uso muito prata 159 Nossa, lindíssimo Lindíssimo Eu vi esse Achei interessante 129 Diferente, né Eu não acho tão difícil de usar A gente que usa muita roupa básica Bota um sapato desse e pá Até que a roupa que eu tô fica bem Mas eu não acho que eu não vou comprar Porque eu posso gostar Peguei esse 9 da Thaís O beige Pra comparar se eu gosto mais beige ou branco Sabe que eu tô gostando mais do branco Só que, claro É o tipo de sapato que suja muito fácil, né? Olha só, gente Eu gosto muito desse tipo de sapato Também assim, ó Tá vendo? Acho bem estiloso Esse aqui tá 139 Nossa, a Carrano é uma marca muito, muito boa, né? E essa rasteira Na verdade é uma sapatilha Que ela amarra atrás Eu não amarrei, né? Mas essa aqui só tinha no 9 Mas é linda também Socorro Eu adorei esse aqui Só que Tá vendo que ali atrás Meu pé tá grande Rasteira só tem Um 39 38 Quase não tem rasteira Eu queria rasteira Não queria salto Mas olha como ele é lindo Ai, esses assim, ó Bem fofinhos Em cima tem uma cara meio botega 149 Esse E esse aqui também, ó Lindão Eu sempre pego o pé esquerdo 139 também Lindo, lindo, lindo Só que eu não tava procurando salto agora Tô tentada a comprar sapatos brancos Porque a roupa Minha roupa combina com sapatos brancos Eu não comprei nada Thaís comprou um salto verde Que eu amei Que eu mostrei pra vocês E aquela rasteirinha dourada Metalizadinha É Eu tinha amado o salto branco Só que Eu queria um salto branco daquele Um pouquinho mais baixo Pra eu poder usar no dia a dia Pra eu poder usar no dia a dia Da forma mais confortável E aquele tinha uma tira Que me machucava também Então Bora pro próximo Tem mais algum outlet pra gente ir? Ah, no caminho até pelotas Tem vários Tem da tramontina Tem coisa de roupa Tem coisa de casa Tem humor Socorro Tem piso Tá, tá Eu quero ver roupa Fala com a Larinha Se a gente quer almoçar no Madeiro Larinha Quer almoçar no Madeiro? Quero Quero Tá Bora time Olha onde a gente veio Daiane A parcerona Trabalho com eles sempre Eles tem uma loja Que gigantesca Gente Gigantesca Com café Com parque Gente É muito legal E a gente veio Dar um passeio Tem até um outlet lá 50% Maravilhosa Gente Sabe o que eu falo pra vocês? Que ou eu gravo stories Ou eu gravo vlog É muita coisa ao mesmo tempo Então Eu gravei stories ali dentro da loja da Diana E esqueci de gravar Pra vocês Porém não experimentei nada Nem sei se podia E agora a gente vai alinhando Tá no outlet Que as gurias querem ver as coisas Que estão com desconto Olha esse tom de rosa aqui no outlet R$39,90 Bem gostosinha Tem essa cor Olha tem várias cores Só que essa aqui eu gostei bastante Que é uma cor que tá mais em alta Esse rosa chiclete Sabe? Olha esse shortinho Que amor De linho Esse aqui tá no valor de R$109 Mas é que ele tem desconto Os descontos são aplicados depois Ah esse tá lindo também Esse do preto e branco Achei tão bonito O preto e branco Achei lindo Achei maravilha Olha aqui eu peguei um milhão dessas blusinhas Vou escolher qual que eu vou levar Tem rosinha Tem cropped preto Tem a branca Tem a preta comprida Tem laranja comprida Tem laranja cropped Tem esse tom aqui ó Que é muito bonito Ai gente Difícil escolher Eu soube experimentar Aqui tá meio de qualquer jeito Eu botei por cima da calça que eu tô Ele tá bem gostosinho E aqui serviu bem Aqui esse tamanho Ó o croppedzinho laranja Bem lindinho E achei que ele tenta ser um pouquinho mais grosso Então ele não marca tanto Achei bem Bem lindo Gostei também da parte da regata Assim essa Essa gola mais V Sabe Croppedzinho preto Também gostei Bem básico né gente O tipo de coisa que a gente coloca com tudo Sabe Calça de cintura alto e tal Nem fica aparecendo aqui muito a barriga Desperguntei essa de tricôzinha Essa regata também Também ficou bem Essa aqui ficou um pouquinho larga Mas achei bem O tricôzinho tão fresquinho Que eu gostei E todas as blusinhas que eu tô provando São mais ou menos R$39,90 Porque tem 50% de conto Se eu não tô enganada No dinheiro E eu tô com dinheiro Então acho que vai ser mais ou menos isso O valor tá super bom Essa é a mesma blusa da outra Só que ela é versão longa Vou ter por cima da calça tá E aí isso aqui aconteceu Que eu imaginava O decote não é tão comprido ó E aqui sobra um pouquinho Não sei se eu acho que fica tão bonito assim Sabe O que vocês acham Parece que eu tenho mais peito do que eu tenho Não sei se me valorize tanto Essa daqui acho que não vai Olha esse vestidinho Bem praiano Aqui atrás ele Ele é marro Só que eu tô de sutiã Eu não tirei Esse é bem lindinho Esse aqui tá R$89,00 Se não tô enganada Não tá super super barato Mas tá barato Olha esse Que lindo Ele tá R$159,00 É que eu não tenho que fazer Pra usar isso agora Mas ele tá lindo Girls Deixa eu mostrar pra vocês Que eu comprei Que vocês vão ficar curiosos Então Comprei aquela primeira rosa Ai Achei muito lindinha Foi R$39,00 Comprei A cropped laranja Que também acho que foi R$39,00 R$40,00 Alguma coisa assim ó A croppedzinha laranja Comprei a croppedzinha preta Também mesmo valor Do avesso aqui Mas eu amei Nossa Isso aqui eu vou usar muito E comprei o vestido preto O vestido preto Eu ia ficar meio na dúvida Porque essa modelagem Com os babadinhos aqui Não é uma modelagem Que tá super em alta mais Mas Sabe essas ocasiões Que a gente não sabe o que usar Um evento que aparece De última hora Agora a gente não tá tendo Mas Né E além disso A Duda falou Que se eu quisesse Eu poderia tirar essa manguinha E aí fazer duas alcinhas Pra ficar tipo Mais básico Mais Mais atual E achei ele bom Porque ele foi tipo 70 reais A Lara vai trocando Nudes, nudes, nudes A Lara vai trocar de roupa Pelo caminho Ela comprou Mostra suas compras lá A Lara é muito meu A Lara é muito meu Sim, a Lara comprou não Primeiro mostra a rasteirinha Que tu comprou Que já tá no teu pé Lá na Carrana Ela comprou uma rasteirinha Tipo a branca Que eu mostrei pra vocês Magenta Tá podre já Já botou no pé Já tá usando Espero que não esteja Com a mãozinha do microfone Bluzinha branca Tipo a que eu experimentei Preta Tu experimentou? Quanto foi? 39 né? Essa bluzinha é 39, tá Vai pra minha mãe Vai pra mostrar Bluzinha, rosinha também Ah tá Tipo um coralzinho Quanto foi essa? Tá 49, eu paguei 40%, sei lá Muito barato Ai, o macacão meio vermelho também Meio rosa Esse aqui foi 179, 40% de desconto 179 mais 40% de desconto Macacão pra tua mãe também Isso Macacão de malhazinha assim Viscose Os botõezinhos Bora Bora Jéssica, tu comprou? Uhum Bora Ai, comprei as de todo mundo Vamos lá Comprei pra minha mãe de aniversário Que ela falou de aniversário ontem Maga comprida Quanto foi? Dei que dar o... 49 Não, meus dois 49 49 E comprei essa... Esse blusão Ele é um blusão de... Mas ele é regata É, um blusão regata Assim Aí tu bota... Ele é compridinho Tem uma meia grossa Eu adoro 49 também Olha, super bom Aí bota a manga comprida por baixo Maravilha E é isso Troquei de blusa Botei a blusa que eu comprei Gente, fez um calor Mas um calor Mas um calor Que assim, ó Não tá escrito Paramos aqui pra almoçar, ó Madeiro Check Amo o hambúrguer do Madeiro Ó, meu look Ficou até mais combinante agora Eu acho, né? Uhum A gente, em outro Outlet A gente perdeu o Outlet Perdeu o rolê Quando vê, tamo quase em volta já Olha a cara da decepção Nossa Nossa A Thaís dormiu e deu um miguete Que não viu o negócio É, o carro O carro 1 Que tava na semana Era que a gente tava com o Maps A gente tava só seguindo A Duda mandou Deixa eu mostrar a foto aqui Pera aí A Duda mandou mensagem Que tava todo mundo dormindo Depois a gente chegou Olha aqui Olha aqui a Thaís Cuidando o Outlet Aqui Aham Depois ela ligou Cuidando Depois ela ligou pra gente Disse, não, eu cuidei o tempo inteiro Eu queria ter que comprar sapato Ah, gente, eu guardei todo meu dinheiro pra gastar lá Pois é, ó Fiquei muito triste Eu também Eu vou voltar Eu quero Eu quero A gente não tem nada pra fazer Tem algo pra fazer? Mas quantos pontos? 50 Tem a mesma coisa que até o cozinho? Se quiser eu vou Vou Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Deixa elas voltarem pela atleta Vamos atrás dela Vamos falar com elas A gente tá no posto agora Gente, então Gente Gente Decidimos não ir no Outlet Ai meu Deus Todo mundo com cara de... Ai me mordi Todo mundo com cara de... Desculpa, no YouTube Não pode falar palavrão A gente já tava a 52km de lá A gente ia ter que voltar Mais de uma hora e 12 minutos ia dar A gente ia acabar pegando O horário de Pedro Porto Alegre A gente ia pegar um baita de um trânsito Porque, né, feriadão Outra coisa que a gente ia chegar Muito tarde Porque, tipo, a gente ia chegar lá de volta Umas 6 horas da tarde E... E é... Até olhar tudo Porque aqui o shopping é enorme E até chegar em Pelotas Que é umas... Mais 4 horas Então a gente ia chegar muito tarde O vlog Não vai ficar o dia que a Cacá queria Não vai ficar o dia que a Cacá queria Mas, enfim... Não fiquem tristes com a gente Eu acho que, assim... O que acontece A gente viu alguns... Eu fico olhando pra frente, tá? Pode, eu fico olhando A gente viu alguns depoimentos da internet Tem uma amiga nossa que também já foi E disse que os descontos não são tão maravilhosos assim Que na internet... É, que na internet tem as coisas melhores Que a Black Friday tá chegando aí Então a gente guardou as carteiras também Entendeu? Exatamente Mas já fica de dica aí Pra não ter a impulsividade É, entendeu? Chama a atenção ter o Outlet Não, não Corta, corta, para Não ter a impulsividade Corta para a Lara Até as minutas Vamos, vamos Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Agora vou lá na Belotinha Se separar Chatear Eu não sei A Viena vai se separar A manada da Zinheira vai se separar Eu não sei o que vai ser de nós A gente não mente Comentem Se vocês querem mais uma tripe das figurinhas É Não esquece de deixar o like Se inscrever neste canal Me seguir lá no Instagram Que tem mais um vídeo por lá E seguir todo mundo também Exatamente Vai? Beijo Tchau